A meia maratona de Santiago está chegando e esse vídeo vai falar sobre as expectativas para a prova. Acompanhe aí! Olá pessoal, meu nome é Enio Augusto e você está aqui no Por Falar em Corrida. Antes de começar o vídeo, de fato, eu tenho que agradecer a todos vocês que comentaram e palpitaram lá sobre qual que deveria ser a minha estratégia em terras chilenas. Gostei muito de todos os comentários, eu ainda tenho aqui pensando como é que eu vou fazer essa estratégia, como é que eu vou correr, porque eu gosto de ir na prova e dar o meu melhor, mesmo que esse melhor não seja o melhor da vida, mas sair da prova com a sensação de que fiz tudo o que dava para fazer e que não tinha mais de onde tirar força. Então eu acho que vai ser mais ou menos por aí o que eu vou fazer lá na meia de Santiago. Não sei bem quanto vai dar isso e como vai ser, mas eu espero que seja sub duas horas. As metas, aliás, são três, que eu posso enumerar assim, três básicas, né? Primeira meta é fazer sub duas horas, a segunda meta é fazer sub uma hora e cinquenta e cinco, e a terceira meta é fazer sub uma hora e cinquenta. Uma hora e quarenta e cinco seria um sonho lindo, mas que vai ser difícil de acontecer, então nem vou colocar na lista. A meia maratona tá quase aí, e no último sábado eu fiz o último treino mais longo pra meia. Foram mais de dezessete quilômetros ali no Parque Vila Lobos em São Paulo. O ritmo médio final ficou ali em cinco e vinte e quatro, então dá mais confiança. Eu saí mais confiante do treino, é um pouco mais dolorido, mas já estamos recuperados. Sobre a prova, temos expectativa em que tempo eu vou terminado, que eu já falei ali das metas. Temos expectativa do tempo também, como ele vai estar, a umidade, questão de estar seco ou não. Tenho acompanhado os aplicativos de temperatura. Santiago, de manhã, está fazendo entre oito, nove e dez graus. Parece que até as dez horas fica entre dezoito e dezenove, no máximo. Domingo é pra ser essa temperatura, então parece que vai ser bom pra correr. Já recebi também no meu e-mail o meu número e a hora que eu vou largar, porque a meia maratona vai ter largado em ondas. O meu número, pra quem quiser acompanhar o meu resultado, se quiser saber antes do vídeo que vai ser publicado na sexta que vem, só conferir lá vinte e quinhentos e trinta e nove. Pra minha sorte, né, eu sou muito sortudo, eu vou largar às nove horas da manhã. Pelo que eu vi nos aplicativos, não vai estar tão frio, e se estiver muito quente, a estratégia muda tudo e vai ser uma só sobreviver. Por fim, a meia de Santiago, eu vou fazer usando este tênis aqui, o Geo Hyper Speed 6 da Asics, que é o meu tênis favorito, meu tênis predileto. É com ele que eu me sinto mais confiante, pra correr bem, pra dar o meu melhor e fazer o máximo. Então é isso que a gente vai tentar lá no Chile, fazer o melhor possível do dia, e que esse melhor possível seja um tempo excelente dentro das atuais condições. Quando esse vídeo for ao ar, eu já estarei em Santiago, passeando em terras chilenas, conhecendo o meu hotel e outras coisitas mais. Deveremos fazer um trote no sábado em algum parque ali perto do hotel, ainda vamos pesquisar qual vai ser, e domingo tem a meia maratona. Nos comentários você pode palpitar, dizer qual tempo você acha que eu vou fazer. Se você acertar, você vai ganhar parabéns, vou mencionar você no próximo vídeo, de prêmios, é difícil. Então fica aí só o registro se vocês quiserem palpitar, fica à vontade pra comentar aí. Se você gostou desse vídeo aqui, você curte ele pra nos ajudar no YouTube. Você se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito e tenha caído nele. Pode conhecer o Por Falar em Corrida.com, que tem todas as nossas redes sociais, inclusive o Clube do Estrava. Nosso Clube do Estrava cresce cada vez mais, é um clube só de corredores, e lá nós também postamos todo o nosso conteúdo. Então se você quer nos conhecer, vai por aí que você vai nos encontrar. Volto num próximo vídeo, depois da meia de Santiago, contando como é que foi a prova, qual foi o tempo, se deu tudo certo ou se deu tudo errado. Um grande abraço pra vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho